Eu amo meu trabalho, eu amo estar aqui no FC, desde que eu cheguei aqui eu sempre fui bem recebido, sempre fui bem tratado pelo Dana, pelo Lorenzo, amo meu trabalho e estou aqui para lutar, eu faço meu trabalho feliz, eu estou aqui para fazer o que eu nasci para fazer, que é lutar. E a gente não pode esquecer que o Chael falou de um cara que representa, acho que 70, 80% da população americana, que é o Louis Armstrong. E ele falou que o cara tomou anabolizante, bababai, bababai, e agora está fazendo uma campanha e tal, mas a gente não pode esquecer que essa reposição hormonal que ele está fazendo se dá ao tanto de anabolizante que ele tomou. Então, a gente tem que rever algumas questões, principalmente as pessoas que são responsáveis e depois estão com todos os dias.